Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Karol Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um videozinho de bate-papo que eu sei que vocês gostam. Vou responder aqui, tá respondendo aqui algumas perguntas pra vocês, tirando aí a curiosidade de vocês sobre o assunto religião, igreja, se a gente frequenta ou não e como são as igrejas aqui na Itália, quais são as principais diferenças entre as igrejas evangélicas do Brasil com a Itália, tá bom? Então fica aí grudadinha se você já gosta desse tipo de conteúdo sobre a Itália, sobre estilo de vida aqui na Itália. Já deixem um super like pra nos incentivar a estar gravando mais vídeos aqui pra vocês, também respondendo perguntinhas. E também se inscreva se você ainda não é inscrito, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Também ativa esse sininho das notificações que vai te avisar todas as vezes que eu postar algum vídeo aqui no canal. E bora lá pro vídeo! Bom, gente, eu vou responder aqui a pergunta que me incentivou a estar gravando esse vídeo, por isso é muito importante que vocês comentem bastante, deixem também perguntinhas aqui nos comentários, ou até mesmo lá no direct do Instagram que vai estar passando aqui, que aí isso também me estimula a estar gravando aqui pra vocês, né, respondendo vocês, porque acredito que pode ser curiosidade de outras pessoas também. E então vou estar respondendo a pergunta aqui do nosso amigo, e ele pergunta, né, se a gente frequenta a igreja aqui na Itália, e como é a questão das igrejas protestantes, né, evangélicas, aqui na Itália, na minha região, mas também acredito que na Itália, no modo geral. E vou contar então a minha experiência, né, a experiência da minha família. E sim, a gente frequenta uma igreja aqui na Itália, tem pouco tempo, porque quando antes a gente morava em Pescara, e a igreja que a gente gostaria de frequentar, sempre evangélica, era um pouquinho distante e meu marido trabalhava com turnos, então era bastante complicado, porque sempre tinha que pegar o carro pra ir, e nem sempre ele estava disponível pra ir pra igreja nos domingos. Então a gente morando em Pescara, né, por três anos, sem frequentar igreja nenhuma desde que saímos do Brasil. Quando nos mudamos pra região aqui da Emília-Romania, né, mais especificadamente na cidade de Lugo, pesquisamos a igreja perto de nós, e, gente, acreditem se quiser, a igreja é do lado de casa praticamente, é muito pertinho de casa, e isso facilita bastante, né, não tínhamos mais desculpa pra não ir pra igreja, e era uma coisa que eu tava sentindo muita falta, muita falta mesmo. Eu e meu marido somos evangélicos, nos batizamos praticamente juntos, né, eu era católica desde então, ele também, mas não praticante, e nos batizamos depois do casamento, depois que a gente já estávamos casados, na Batista, né, na igreja Batista da minha cidade, né, em Unaí, Minas Gerais, pra quem não sabe eu sou mineirinha, de Unaí, e nos batizamos ali. Frequentamos a nossa igreja até o período que a gente se mudou pra Itália. Aqui na Itália, eu não achei nenhuma Batista, na minha cidade aqui não tem, e em Pescar eu também não sabia se existia, eu pesquisei, mas não achei nenhuma também. E não tinha problema, o que eu queria mesmo era retomar a minha atividade cristã, né, de comunhão, de frequentar uma igreja, Então, a mais próxima que a gente achou foi a ADE, que seria a Assembleia de Deus, aí no Brasil, e acredito que sejam as mesmas características principais, né, de uma Assembleia de Deus. E o que é que eu notei de mais diferente, assim, começa justamente com a estrutura da igreja, no nosso caso, pela nossa primeira ser, a nossa primeira experiência de igreja aqui na Itália, sem ser católica, eu notei que aqui eles não ligam muito para a questão de ser uma igreja monumental, né, no Brasil a gente vê muitas igrejas, principalmente as novas denominações de igreja, com prédios muito modernos, muito bonitos, muito chamativos. Aqui é só uma plaquinha mesmo, geralmente é em salas comerciais, como a nossa igreja, é uma sala comercial, dentro de um centro comercial, e isso nos impactou um pouco, porque foi uma grande diferença, a primeira diferença que a gente notou foi justamente isso, de como é a estrutura da igreja. E entrando, né, nessa sala comercial, é tudo muito aconchegante, parece que você está entrando dentro de casa, são, assim, pessoas bastante acolhedoras, e um ambiente muito agradável, muito aconchegante, que te remete muito à simplicidade. Então, essa vai ser a primeira coisa que você vai reparar. Não sei se todas as igrejas são assim, mas a nossa igreja e as que eu andei pesquisando na internet tem muito essa característica de não ser muito monumental ou muito chamativa, no caso das igrejas protestantes, porque a igreja católica aqui é toda banhada no ouro, enfim, são realmente obras de arte. E já engajando aí, o segundo ponto, que eu acho que é uma grande diferença, é a simplicidade de tudo, dos móveis, do púlpito, do grupo de louvor, é tudo muito simples, tudo muito simples, mas muito bonito e tudo feito com muito amor. Veja aí no Brasil, que eu era da Batista, então o grupo de louvor era aquela coisa bem... Digamos, era muito chamativa, era muito bonito, mas também era muito assim, uau, show, né? Sembrava um espetáculo, parecia que você realmente estava num show gospel e aqui é tudo muito simples, é tudo muito voltado para quem está assistindo o culto, quem participa mais, não é só os cantores, mas também quem está ali assistindo o culto, quem está ali presente na sala dentro da igreja. E o terceiro ponto que eu também acho que é uma diferença gigantesca é que isso a gente não descobriu logo de cara porque é justamente depois que a gente se torna membro daquela igreja, depois que passa por todo procedimento para se tornar membro, que você frequenta, se você não é batizado, você tem que batizar nas águas, enfim, como a gente já era batizado no Brasil, a gente só teve mesmo que falar que era batizado, mas frequentamos também em um curso que eles fizeram para os novos integrantes, só não passamos mesmo pelo batismo das águas aqui na Itália. Então, a terceira diferença que eu notei bastante grande é que são os próprios membros da igreja, por turnos, é que fazem a limpeza e a manutenção da igreja. E isso eu achei muito, muito essencial, de grande importância, porque ali você, as pessoas, a corporação da igreja que cuida daquilo que é seu, porque se você é membro daquela igreja, então você está cuidando de uma coisa sua, a igreja é de Cristo, mas a estrutura física ali é você que cuida. Então, você tem uma proximidade muito grande com a instituição, com a igreja em si, e você dá valor aos mínimos detalhes, no banco que você senta, porque é você que limpa, que é você que organiza, que você coloca no lugar, toda vez que faz alguma reunião na igreja, são os próprios membros que depois limpa e organiza as coisas no lugar. Então, você tem aquele cuidado maior, você tem aquele, aquela aproximação maior, você se sente mais pertencente àquele grupo, àquela igreja, porque você participa não só assistindo, como telespectador, mas também como um membro ativo. Então, eu achei muito legal. de suma importância, porque dá essa proximidade e você também cuida das coisas que é de Deus. Então, você ali tem que priorizar um tempo. Gostaria muito que as igrejas do Brasil também aderissem esse tipo de atitude, né, de que colocassem os membros, em vez de pagar uma pessoa para ir lá e limpar, colocassem os membros para cuidarem da própria igreja. E assim, com certeza, vão se sentir mais pertencente aquela igreja daquela irmandade. Quarto ponto que eu acho que é muito curioso, eu não sei como é no Brasil, na igreja Batista não tem, mas aqui eles colocam um véu sobre a cabeça, né, as mulheres, no caso, colocam um véu sobre a cabeça em sinal de respeito. Me dizem aqui nos comentários se a Assembleia de Deus do Brasil também faz isso, porque na Batista não tinha, então pra mim foi um impacto, né, e no início eu não entendia, mas depois conversando, o meu marido perguntou pro pastor como é que funciona, o porquê, né, e ele explicou direitinho, falou assim, olha, não é obrigado, não é uma coisa obrigatória, é só uma coisa que eles acham que é um sinal de respeito, né, eles dizem que é um sinal de respeito, e por isso as mulheres colocam esse véu na cabeça, um véuzinho, deixa eu pegar aqui, que é um véuzinho assim, coloca na cabeça, e é mesmo um sinal de respeito, eu já aderiu, já comprei o meu, porque eu acho que é legal a gente, né, já que eu estou frequentando essa igreja, pegar os costumes dessa igreja e não vi nada demais, eu acho até bonitinho, fica muito bonitinho ver as senhorinhas tudo com o véuzinho, no início eu achei estranho e já teve pessoas também que me, que começaram a frequentar a igreja aqui, que me perguntaram se usava esse véu, realmente, se a minha igreja também usava esse véu, e eu falei que sim, e que não vejo nenhum problema, né, na final das contas é só um acessório que demonstra ali, assim como as roupas que você veste, tem que demonstrar um respeito pelo local que você está e pelo seu estilo de vestir, você demonstra esse respeito, então eu acho que o véu seria mais como um acessório, uma vestimenta, né, completar seria a vestimenta de uma mulher cristã que respeita o local ali da igreja, enfim, e só usa durante o culto, tipo, depois que termina o culto, todo mundo tira o seu véuzinho e vai pra casa normal, e não precisa usar na rua, lógico que não, e nem nas festividades, encontros assim, que faz também dentro do ambiente na igreja, mas não usa, tá bom? Então só durante o culto. E a quinta e maior diferença que eu acho que abriu meus olhos muito, muito mesmo, é uma diferença muito grande das igrejas evangélicas daqui pras igrejas evangélicas do Brasil, que pode ser um pouco polêmico, depende da mentalidade de cada um de vocês, mas eu senti uma diferença muito grande, é que aqui eles não pregam nada de dinheiro sobre finanças. No Brasil era maçante, todo o culto, tinha, né, a hora da oferta, aqui também tem a hora da oferta, tem o momento de recolher a oferta, mas nenhuma pregação, nenhum, nada, nenhuma fala, é voltada pela área das finanças, de, ah, doa o seu dinheiro que você será abençoado, paga o dízimo que as prosperidades vão, beleza, são coisas bíblicas que tem realmente na bíblica, mas não tem nada escrito de obrigação, tanto que aqui eles não falam pra ninguém que é obrigado a fazer o dízimo, é uma coisa que tem que partir de você, do seu coração e da sua fé, realmente eles não ligam muito pra essa questão financeira, não fala em momento nenhum do culto sobre dinheiro, né, sobre bens materiais, sobre riqueza, sobre prosperidade, lógica, prosperidade, é uma consequência, né, de uma vida cristã saudável, Deus, ele é um Deus abençoador, ele é galardoador daqueles que, né, o seguem, daqueles que o amam, e então é uma coisa que já vem de você ser cristão, de você amar e entregar a sua vida pra Deus e já é inerente, então não precisa do pastor estar ali te, né, obrigando, não obrigando, mas te incentivando a doar, a ofertar, a dizimar, meu marido já questionou o pastor de como é que funciona o dízimo e até comentamos como é que funciona no Brasil e ele ficou assim, né, não chocado, mas tipo, não é essa a mensagem de Deus principal, não é nada de finanças, as finanças não é uma coisa que aqui tem tanto peso, digamos assim, então você vai pro culto, a gente sempre leva oferta, mas é uma oferta que vem do nosso coração, não tem valor estipulado, não tem a questão de peso sobre, sabe, então ali eu também acho muito bonito que tem sempre um momento da testemunhança e a testemunhança, ela aqui também não testemunha muito, ai tipo, nossa, comprei um carro, nossa, minha casa, enfim, são testemunhanças mais ligadas a fé, a coisas familiares, a bênçãos de saúde, de cura, essas coisas, e quase não se ouve falar de finanças, pode ser que é só na minha igreja que eu ainda não tive essa experiência em outras igrejas, né, eu já fui a um evento, se não me engano, na cidade de Faença, ou Forlí, Forlí, e ali era mais uma festividade, então assim, não era um culto normal, então não sei se eles também não falam sobre finanças, mas eu achei uma diferença muito bacana e que acho que as igrejas do Brasil tinham que parar um pouco de focar nas bênçãos materiais e focar mais nas vezes espirituais, nas bênçãos familiares de saúde, de tudo, e eu acho uma coisa muito válida, muito bacana da igreja aqui na Itália. Bom, gente, então essas foram as cinco principais diferenças que eu quis citar aqui para o vídeo não ficar muito longo, então vou parar por aqui, mas se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma pergunta a respeito desse tema, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, deixem também sugestões de vídeos assim para bate-papo, porque aí eu posso estar trazendo conteúdos específicos que vocês querem assistir, tá bom? Um big beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!